Fábrica de monstros tá no ar, meus putinhos. Olha só, hoje eu tô feliz da vida, que hoje eu vou ensinar uma parada, meu compadre, que vai salvar a vida de vocês, meus marambeiros. Vai salvar a vida de vocês. Olha só, se imagina nessa situação. Você tá dando uma festinha na sua casa social, tá? A molecada tá se estrepando de beber, tá? E tu tá naquele emblast, tu tá tomando tudo, não pode beber de jeito nenhum. O que você faz? O que você faz? Você vai aprender aqui agora, seu puto, porque hoje aqui na Fábrica de Monstros eu vou ensinar você a fazer um drink proteico. É isso mesmo, pina colada proteica. Caralho! Tiramos onda. Então, agora eu vou ensinar como faz essa belezura aqui pra salvar a tua noitada, tá, meu puto? Primeiro a gente vai cortar o abacaxi. É isso mesmo. Abacaxi. Frutinha, tá? Rapidamente eu vou te explicar uma parada sobre o abacaxi. Abacaxi, além da frutose que a gente tá acostumado, todo mundo sabe, que é um carboidrato, é um açúcar, só que a digestão rápida é ótimo, tá? A gente encontra no abacaxi antioxidante, bastante. E essa acidez do abacaxi melhora muito o estômago, a digestão, tá? Normalmente, muitos nutricionistas indicam você comer uma fatia de abacaxi antes de se alimentar, antes de fazer a refeição. Porque ela estimula a digestão. Então, pra você, meu puto, que for fazer isso aqui na tua festa, já prepara a marmita. Você vai ficar com fome. Eu não sei cortar um abacaxi, tá? Eu vou cortar de qualquer jeito aqui, tá bom, meu amor? Fica com Deus aí. A gente corta aqui assim, na fábrica é assim, é tudo na porrada, é tudo dando um jeitinho. Não tem miséria, não. O Blazer falou que era pra fazer o bagulho, porra, descascar o abacaxi. Caralho! Vai descascar abacaxi, Blazer? Vai tomar no cu? Onde você viu descascar alguma coisa na sua vida? Eu, hein? Caralho, vai com casca mesmo, essa porra. Só picotar aqui. Porra. Meu Deus do céu. Você acha mesmo que eu ia tirar a casca do abacaxi? Nem lavar eu lavei. Vai com anticorpos. Vai com bactéria. Pra ficar forte. Já viu criança que come terra? Não tem problema. Não dá essas problemas. Agora, bota a criancinha de condomínio que nunca comeu terra. Cheia de doença. Todo mês fica gripado. E o caralho. Vamos que vamos. Vai a meiuca do abacaxi junto. Vai tudo, mano. Não tem essa porra aqui, não. Ó, se tu tem frescurinha, pode ligar aí o monitor. Pode sair fora, tá? Próximo passo. Leite desnatado, tá? Leite, aquele leite ralo. Quase aguinha, tá? 100 ml. Aqui deve ter 200. Vou botar a metadinha. Tá bom. Tá ótimo. Próximo ingrediente. Coco ralado. Aquela carninha do coco ralada, ressecadinha. Já vem prontinha assim. Comprou no mercado, prontinha assim, tá? Diz 40 gramas, tá? Aqui eu vou botar no olho aqui. Vamos ver se a gente acha aqui 40 graminhas. Mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho aqui. Pronto. E aqui... Aqui. Tá o segredo. Tá? Direto da Tailândia para o Brasil. É isso mesmo. Esse é o tempero secreto, tá? Meu brother, você tá ficando grande? Você quer ficar maior ainda? Isso daqui é o segredo, tá? Isso aqui chama-se essência de Janabol. Vamos lá, moleque. Só um pouquinho, tá? Só um pouquinhozinho de nada. É... Eu gosto muito. Não conta isso para tua mãe, hein? Para ela não ficar chateada comigo. Aqui a gente vai misturar isso aqui tudo para não embolar. Calma aí. Não me apressa, não. É bom me lembrar. Eu só estou tirando uma onda. Não me apressa, não. Vamos misturar tudo no mixer aqui, ó. Olha lá. Tanta casca que o mixer nem aguenta rodar isso tudo. Como tem casca, tem a carninha do coco, pode bater bastante. Vou te falar que ficou esquisito. Não tá legal, não. E nem botei o E ainda. Tá esquisito. A casca é o de menos. Não bota a culpa na casca, não. A casca é o de menos. Agora sim. Mais uma vez. Direto da SNC. A única loja que dá para confiar para comprar os produtos de qualidade. Porque tem muita coisa falsificada hoje em dia aí. Na receita desse negócio aqui, é um scoop. E aqui hoje será apenas um scoop. É, só vai ser um. Por quê? Porque senão vai ficar grosso demais e você não vai conseguir beber essa merda. Tá? E como é um drink, isso aqui é para você tomar rapidinho. Faz sete desse, você tomou sete scoop. Entendeu? Pronto. Umzinho só. Tá ficando um pó em cima, mano. Tipo, não tem pó na parada. Tá agora, mas antes já tinha o pó. Tem tipo, tem um pó... Olha aqui, moleque. Tem um mousse grudado aqui. Parece um lodo branco. Bom, por incrível que pareça, nossa pina colada está pronta. É rápido, né? Daqui você leva esse ponche para a sua geladeira, para o seu freezer. Deixa gelar para caralho. Sim, fica quieto. Deixa gelar para a caceta, tá? Na hora da festinha, tu tira e vai servindo a galera. Vai servindo o teu copo. Bota um gelo. Bate com um pouquinho mais de gelo para ficar geladinho. Porque aqui, como você usou o mixer, o mixer, quando bate as coisas, ele tira, perde a temperatura, aumenta. Então, leva para a geladeira. Na hora da festa, você tira e serve a galera, tá? Eu vou provar aqui, porque eu tenho que provar. Caralho, para ver se ficou bom. Eu queria dizer bem claramente que isso aqui, acho que é a primeira receita aqui que eu trago para vocês, que eu não faço em casa, tá? Nunca fiz essa merda. Que foi ideia do nosso diretor de cu, Ralf, tá? Então, se ficar ruim, ele vai ter que beber essa merda toda. Tá ouvindo, né? Ah, vai. Vai sim. Vai ou não vai? Vamos provar essa merda aqui. Mas tá esquisito. Tá esquisito. Não dá nem para provar, cara. Não dá para provar. Tem uma crosta enorme em cima de sei lá o quê. Nossa, muita coisa em cima. Tá, olha só. Ficou ruim. Ficou ruim não. Ficou uma merda, mano. Nunca tinha feito um bagulho tão escroto na minha vida. Tá? Isso daqui é a prova concreta de que balada, bebida não combina com o bodybuilding. Tá? Eu tentei ajudar você, mas não dá. Quando você for para a tua baladinha na sua casa, for para fazer alguma coisa, leva a tua barrinha, leva o teu whey protein. Porque não dá para misturar duas vidas. Tá bom? Infelizmente, é isso aí. Eu queria que tivesse ficado bom. Mas pelo menos a gente tira a boa visão disso. O que aconteceu aqui. Ficou horrível. Queria que tivesse ficado bom. Realmente, estou chateado. Porque é a primeira vez que dá uma receita ruim aqui. estou chateadão. Não gostei. Não gostei mesmo. Quem teve a ideia de fazer esse bagulho aqui, nada a ver. Perdeu a linha. Vamos conversar depois. Não gostei mesmo. Tá? Valeu. Frescurinha porra nenhuma. Vem cá. Vem cá. Vem cá para você ver se você for... Dá a volta aqui. Entra aqui. Vem cá, o diretor de merda. Tu que deu essa ideia escrota. Tu está acostumado a ir para a baladinha. Tu quer beber. Tu botou com casca essa porra. É, casca que dá vitamina. Bebe aí essa porra agora. Está gostoso? Está gostosinho? Olha lá. Bigode branco. Gostou de beber isso? Cospe ali. Seu merda. Vem cá vocês também. Vem comer. Vocês estão rindo. Leo está de frescura hoje. Vem beber essa merda aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá.